o negócio da mão, velho gente, estamos muito bêbados aqui andando pela rua peraí, não fiz o seu pé não ele tá fiz o meu pé tchau, diabo por aí manda só matheus e aqui dali de afim a gente é cuca, cuca, cuca chulho, picadrone, tem a presente aqui, recruta, ai eu quero me jogar no chão, me fazer de maraboli, de largatixa, eu quero ficar no chão, que hora é essa, acho que é duas horas da madrugada, estamos no meio da rua, levando o Gideão o que está mais beijo que é todo mundo, esse obeso aqui, está búbado, ai ele está me empurrando, ele está no cutuque, parado, só que eu vou jogar no chão, o que é um jogo, e eu vou jogar no chão,